Oi pessoal, eu aqui de novo com mais arte para vocês. Estou aqui com saudade, muita saudade, voltando. Estava com problema na minha câmera, não podia fazer, mas agora vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar e vamos se mexer, tá bom? Para você que está chegando agora no meu canal, se inscreve aqui embaixo, dá um like, tá bom? E me segue, tenho certeza que você vai adorar os meus vídeos. Visita meu canal, aí você vai ver, tá bom? Hoje eu preparei essa aula aqui, aula de bonequinha, porta papel higiênico. Essa aqui ela é diferente, ela é um pouquinho menor, ó, e ela fica segurando o suporte do papel higiênico, tá bom? É bem fácil de fazer, vocês vão ver, não dá trabalho nenhum e vocês podem ganhar um dinheirinho aí vendendo, fazendo, presenteando. Olha o chinelinho dela que lindinho. Ah, eu achei uma graça, a gente se apaixona depois que a gente faz, sabia? Então, e hoje eu fiz essa fofura aqui para nós, tá bom? Bora lá para o passo a passo? Então, pessoal, o que vocês vão precisar? Vocês vão precisar do algodão cru, porque vocês vão fazer o corpinho todo no algodão, tá? Essa boneca é boa, porque vocês podem fazer no feltro também, vocês não precisam ter máquina para fazer essa boneca. Vocês fazem todinha ela cortada no feltro e depois vocês vão fazer naquele caseadinho. Também fica muito bom, eu acho até que fica mais bonita do que feito no cru, tá? É que eu não tinha feltro aqui, então por isso que eu fiz no cru. Eu faço, geralmente eu faço o corpinho das minhas bonecas tudo no algodão cru, tá? Ele tem a cor mais parecida com o tom de pele, tá? A não ser que a pessoa queira uma boneca negra, né? Daí vai comprar um marronzinho, um... Daí lá na loja você vai escolher um tom mais escuro, tá bom? Aí o que que acontece? E esse processo vocês já sabem, porque eu já fiz várias bonecas no meu canal, né? Mas o que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o tecido, vão colocar o molde, tá? O molde eu vou disponibilizar todos lá na minha página, tá? Aqui embaixo vai estar a descrição do link da minha página e vai estar o link dos moldes também, tá bom? Só vocês acessarem. Vocês vão colocar o molde lá, vão riscar, né? Recortar, encher e vai ficar desse jeito, tá? O corpo, vou dar uma dica pra vocês. Como o corpo ele é bem comprido, o que que eu fiz? Eu deixei uma abertura aqui nas costinhas dela, no corpo, tá? E aqui no pescoço. Então, daqui pra baixo eu enchi por aqui, tá? Daí daqui pra cima eu fui colocando aqui por cima, tá? Fica melhor, porque ela é muito comprida, ela vai ficar comprida, ó. Aí pra você colocar tudo aqui pelo pescoço, e como o pescoço ele é fininho, ó, então fica mais difícil. Depois você só vem aqui, ó, e fecha com pontinho, porque isso aqui vai ficar tudo cobertinho com a toalha, tá bom? Então, vocês não precisam se preocupar com esse tipo de acabamento aqui. Então, você vai fazer o corpo, a perna dela, ó. Você faz um cortinho aqui, ó, e daí por aqui que você enche, tá bom? Depois você pode vir com os pontinhos fechando, ou também não precisa, porque isso aqui você vai fechar com cola, depois aqui, tá? Ó, vai também esconder essa parte, não vai ficar aparecendo. E os bracinhos, tá bom? Ó, vai os dois bracinhos pra segurar o suporte do papel higiênico, e segurar também a toalha na frente, ok? Então, não tem segredo quanto a isso. Vocês isso já viram nos meus outros canais, tá? Aí você vai fazer a cabecinha. A cabecinha, gente, é do mesmo jeito que eu faço minhas outras bonecas. Eu não sei fazer desenho de olho, tá? Se você sabe desenhar o olho, você vai desenhar o olhinho aqui, vai fazer a boquinha, e vai colocar um rouge pra dar mais alegria no rostinho dela, tá bom? Eu costurei miçanga, mas se você quiser pintar o olhinho, você pinta, tá bom? É desse jeito aqui, tá? Não tem segredo nenhum. Tenho certeza que vocês já viram minhas outras bonecas lá do outro canal, aquelas outras bonecas de papel higiênico, é o mesmo jeito, tá? Não tem segredo, e é a maneira mais fácil que eu acho de fazer, tá? Ou você também pega a caneta, né? Essa caneta aqui é, ó, é marcador para retro projetor. Com essa caneta também na ponta lá, grossinha, você pode desenhar o olhinho. Só faz uma bolinha, né? Ó, aqui. Aí você vai escolher bem certinho. É que eu tô com essa daqui, essa daqui é a ponta fina. Então, se escolhe aonde você vai colocar o olhinho certinho, né? E depois você vem pintando. Que nem eu fiz aquelas outras bonecas também mais simples. Então, vamos pular essa parte, porque eu já fiz vários vídeos ensinando essa parte, tá bom? Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão precisar do atualhado, né? Vocês podem comprar, eu compro, como eu faço aquelas boneconas grandes, Eu compro uma toalha de banho, daquelas mais fininhas que tiver. Não comprem daquelas grossonas, porque ela fica muito difícil para você depois trabalhar, que nem eu faço roupãozinho. Então, fica mais difícil de você trabalhar. Eu compro dessas fininhas. Elas são mais baratinhas, e fica melhor de você trabalhar, de você costurar. Tá bom? Para uma dica, para quem não faz outras bonecas, você não vai comprar uma toalha também para fazer só isso daqui. Vocês podem comprar essas toalhinhas aqui, ó. Tá? Essas toalhinhas de boca que falam. Tá bom? É uma dica também, vocês podem usar essa toalhinha, que é bem baratinha também. Tá bom? Então, o que que acontece? Agora, a gente vai para a parte da colagem da perninha. Tá? Eu já tenho aqui minha cola quente. Vocês vão ver primeiro a posição que vocês vão deixar, né, a perna, tá? A minha perna vai ficar assim, ela vai ficar tipo para trás. Tem umas que fica assim, né? Mas assim fica mais difícil, porque aqui vai o suporte do papel higiênico, vai atrapalhar. Então, você vem bem aqui, ó, na altura da bundinha dela, e daí você vai colar a coxinha dela. Ó, nem costurei ali, nem fechei, porque isso aqui vai ficar tudo guardadinho aqui, ó. Tá, ó. Vou deixar mais ou menos aqui, ó. Bem no bumbumzinho dela. Tá? Aí você vem, a cola quente você tem que passar. Se você não tiver cola quente, também não tem importância. Você vem com uma agulha, ó. Você vem com a agulha aqui, ó, e vem fechando tudo com a agulha em linha. Tá bom? Não há necessidade de você, que muitas pessoas não tenham cola quente, não vai pensar, ah, não vou fazer. Não, faz sim. Tá, aí você vem aqui e costura. Tá bom? Com a linha. Eu vou prender aqui um pouquinho. Ó. Aqui, né? Só pra lá ele ficar firminho. Aí vocês vêm colar o rostinho. Ó. O rostinho tem que ficar, a bonequinha vai ficar de lado, mas o rostinho fica virado pra frente. Tá bom? Então, vocês vão ver a posição certinha aqui do rostinho, ó, também. E vão colar. Ó, aqui atrás vai ficar desse jeito também, não faz mal, porque vai a toquinha ali. Tá? Então, não vai aparecer nada. Se vocês quiserem, vocês podem vir pondo uns pontinhos aqui também. Tá? Mas como essa boneca, ela é menorzinha, ela não vai ficar muito grande, não vai ficar pesada, então não tem necessidade de você vir e costurar com agulha também. Né? Naquelas outras eu sempre costuro, porque... Ó, ficou meio tortinha aqui. Vamos arrumar aqui. Aí vamos pôr um cabelinho nela. Né? Só uma franjinha. Só na parte da testinha ali, pra ela ficar com cabelinho. Né? Então, vocês vão fazer um... Umas dez voltas aqui, ó. Aí amarra. Isso aqui vai ficar tudo lá pra dentro da... Da toquinha. Tá bom? Aí vem bem aqui em cima. Ó. Bem aqui em cima no coquinho dela. Você vai colar aqui assim, ó. Você vai colar aqui. Ok? Aí vocês vão fazer a toquinha. A toquinha é daquele mesmo jeito também. Só que essa toquinha eu não pus o forro. Do outra, eu coloco sempre, né? O tecido principal e o tecido atualhado. Essa aqui não vai precisar. Vocês vão pegar o atualhado, vão pôr o molde, riscar, tá? Risca só essa parte. Aí você vem e fecha ela aqui. E daí aqui você faz uma costurinha de acabamento. Ó. Tá vendo? Costurinha de acabamento. Essa aqui é a toquinha, tá? Bem fácil de fazer. Tá bom? Aí você vem aqui, vai posicionar a toquinha, né? Aqui. Ó. Vamos cortar já essa... Esse cabelinho dela. Ah, esqueci minha. Depois a gente vai arrumar isso aqui. Tá? Ó. Não vai ficar desse jeito. Não vai ficar muito feia, né? Põe ela aqui. Aí você vai arrumar direitinho onde você vai colocar ela. Ó. Aqui. Tá? Aí você vai colar ela aqui, ó. Tá? Pra ela não sair do lugar. Ó. Ó. Vou colar aqui. Ó. Vou colar aqui. Ó. 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 Então, você vai prender a touquinha na cabecinha, tá bom? Então, eu vou lá pegar minha tesoura e eu já vou. Ó, então, você vai arrumar, né, ó, colher aqui, daí você vai torcer, ó, você pega o que sobra aqui da coisa, ó, e torce como se você fosse fazer um nó de toalha mesmo, ó. Tá vendo? E vai pôr um pinguinho de cola aqui atrás. Aí, na hora que você for fazer esse pinguinho de cola, ah, daí você faz o seguinte, ó, pra não ficar essa coisa murchinha aqui, ó, você põe um, ó, você faz uma bolinha aqui de plumante e põe lá atrás, ó, pra encher aqui a cabecinha dela. Ó, tá vendo? Aí fica assim a cabecinha dela. Tá, ó, não fica só aquela parte murcha, né, ó. Aí, você vai lá e eu ponho um pinguinho de cola aqui em cima também, ó, bem em cima aqui do cabecinha. Na hora de você fazer, ó, um nozinho, tá? Aí, na hora que você for pôr um pinguinho de cola aqui no nó, você já pega uma fita, um cordãozinho, qualquer coisa que você tiver aí, tá bom? Pra você fazer o negócio de pendurar, né, que a ala vai ser pendurada, então você já prende aqui e daí o próprio nozinho ali vai fazer, vai esconder. Agora, a gente vai arrumar essa franjinha, né, ó, vocês puxam tudo aqui pra frente, assim. E vão cortar um pouquinho acima aqui do olhinho, ó. Puxa. Deixa eu ver um minutinho. Ó, tá bom? Agora a gente vai pra, agora vamos tirar esse aqui, que já pegou a cola. Aí. Ah, vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer um chinelinho pra ela. Como o pezinho dela fica muito pequenininho, não tinha como fazer uma pantufinha, tá? Então a gente vai pôr tipo um chinelinho, assim, só pra ela não ficar com o pezinho descalço, tá? Eu vi de uma artesã, ah, como que é o nome dela? Agora eu não lembro o nome da menina que eu vi. Ela fez um chinelinho pra não ficar com, ó, você vai pegar lá no molde e vai ter o molde do chinelinho. Você pega o feltro, ó, e corta dois pedaços de feltro, se o feltro for muito fininho, cola, e daí você vai cortar a solinha do chinelo, tá? Pra depois você colar aqui. Aí pra você fazer a estirinha, né, ó, estirinha do chinelo, você vem aqui, como se fosse o meio do dedinho, ó, e vai lá embaixo. Aí você sai aqui na mesma direção e volta aqui no meio. Ó, tá vendo? Vai ficar a tirinha do chinelo. Aqui, ó, nem faço o nó nada, pra não ficar muito grosso. Porque eu vou colar, ó, bem aqui, e vai colar a sola do chinelinho dela. Ai, que coisa mais linda! É só um detalhezinho mesmo, pra não aparecer que ela tá descalço. Tá? Ó, mesma coisa, você vai fazer aqui. Você vai dar a minha linha. Tem que dar. Tem que dar. E vai lá, passa aqui pra trás, e volta aqui no meio. Ó. Corta. Só um pouquinho de cola, hein? Senão, ela vai sair pra fora do feltro, e vai ficar feia. Pronto, ó. Tá vendo? Dá a impressão que ela tá de chinelinho. Ó. Ai, que lindinho! Ai, achei muito linda! Agora, os bracinhos. Só que pra você pôr os bracinhos, o que que acontece? Vai um bracinho aqui desse lado, né? E um bracinho desse lado. Então, vamos primeiro pôr a toalha no corpinho dela, que daí você vem e cola o bracinho em cima da toalha, porque depois fica ruim de você enroscar a toalha aqui. Tá bom? Então, vamos usar com a toalhada. Você vai pegar um pedaço da toalha. Cadê meu pedacinho? Tá aqui. Ó. Tá? Esse pedaço de toalha, ele tem, tá vendo? Ele tem 20... Ele tem uns 25 centímetros. 25 por 18. Tá bom? Ó, eu peguei a parte da toalha já com esse barrado. Aí, aqui a gente vai fazer um enfeitinho. Tá bom? Você pode pôr um ponto russo aqui na barrinha da toalha, ó. Você pode colar um ponto russo. Aqui você vem tudo colando, não precisa costurar nada, ó. Põe um ponto russo. Você põe uma rendinha. Eu vou pôr esse daqui que eu tenho, tá? É um... Ai, como que fala? Acho que é uma... É uma rendinha também, ó. Só que é uma rendinha de linha. Ó. Ela tem uma fita dupla face. Só que como faz tempo que eu não uso, ela já perdeu um pouco a cola. Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar e vou... Passar um fiozinho de cola aqui. Se quiser, ó. Vamos até dobrar aqui pra fazer um acabamento aqui. Ok? Ó. Ficou o acabamentinho aqui. Aqui também. Tá bom? Aí você vai bem posicionar essa toalha. Tá? Ó. Vamos imaginar aqui. Ó. Eu deixei um tanto maior pra você fazer o acabamento aqui, ó. Tá? E você vai lá no seio dela. Pra cobrir o seioinho dela ali, né? Ai, que bonitinha. Ai, que graça. Aí você vai arrumar certinho aqui. Pra cobrir o seio. Pra ela não ficar com os seios amostras. Ok? Ó. Tá bom? Ó. Arruma aqui certinho. Se quiser deixar mais comprido. Se quiser deixar mais curto. E tal. Desse arruma aqui, né? Puxa aqui. E daí você vai... Vamos prender aqui primeiro. Com o alfinete. Aí você vem com o bracinho. Vai ver direitinho aonde você vai colocar o bracinho. Vou parar o vídeo que tem jeito de ir batendo. Minha sobrinha chegou aqui. Ó. Daí, vem com o outro braço aqui desse lado. Tá? Ó. Vem aqui. Vai posicionar o braço no mesmo sentido do outro. Ó. Pras mãozinha dela ficar juntinha aqui. Tá bom? Aí vocês vão colar. Ó. Você vê que aqui a toalhinha, ela tá solta. Então, o que vocês fazem? Você vem aqui e põe um pinguinho de cola na toalha aqui também. Na posição que você quer, ó. Tá? Pra ela não... Ó. Tá vendo? Ela vai sair do lugar. Então, você vem e põe um pinguinho de cola aqui também. Pra fixar essa toalhinha aqui em volta do corpinho dela. Tá bom? Ó. Aqui. Aí depois você vai prender o porta, o porta papel higiênico aqui. Tá? Então, agora a gente vai pra parte do papel higiênico. O que vocês vão fazer? É... Vocês podem fazer com papelão, tá? Pode fazer com o CD. Quem não tem CD faz um papelão. Vocês vão cobrir o CD. Vocês vão fazer assim, ó. Vão pegar da toalhada, vocês podem pegar tecido, tá? Vão passar cola aqui, em dois CD. Vão passar cola e vão pôr aqui. Tá? Aí vão pegar o outro CD e fazer a mesma coisa. Esperar secar. Depois que secar, vocês vão recortar aqui em volta. E daí vocês vão recortar os dois e colar um frente com frente. Tá? Eu vou pegar ali o meu, como é que eu fiz, que vocês vão entender. Tá bom? Ó, ficou desse jeito. Ó, um CD e o outro. Desses colam junto, tá? Daí vocês vão pegar o que vocês querem também pra fazer, pra fazer o segurar aqui, assim, ó. Tá vendo? Que daí o papel higiênico vai ficar aqui em cima. Tá bom? Então, vocês vão pegar também um cordão. Eu peguei, ó, o mesmo cordão que eu peguei pra fazer, pra pendurar a bonequinha. Eu peguei pra fazer isso aqui. Vão juntar aqui as duas partes, né? Ó, vão dar um espaço igual aqui. Vão embutir lá dentro, tá? Daí vai ficar essa coisa aqui, que tá feio. Então, vocês vão fazer um acabamento aqui. Aí, eu vou fazer o mesmo acabamento com o que eu usei aqui pra fazer o acabamento ali da toalhinha, né? Daí você vem também com a cola quente, ó. Aqui você vai fazer o acabamento que você quiser, tá? Você tem que fazer uma coisa que fique bonitinha. Ó, aqui. Pode pôr uma fita, pode pôr um frufru de renda. Aí, você vai usar a tua criatividade. Tá bom? Ó, eu vou ter que cortar aqui. Vou pôr esse aqui pra cá. Ó. Aqui vai o papel higiênico. Ó, terminei de colar. Certo? Aí, vocês vêm aqui, vão unir essas três partes, tá? Essas três cordinhas aqui, ó. E daí, vão ver direitinho pra ficar... Assim, ó. Tá vendo? Aí, vocês... Põe um pinguinho de cola aqui também, pra juntar, né? Essas três partes aqui, ó. Porque essa aqui, daí vocês vão colar na mãozinha dela. Que é como se ela estivesse segurando o suporte. Tá? Aí, vem aqui, ó. Pega a mãozinha dela. Vou tirar. Sim. Aqui, você pode dobrar o tecido aqui também, pra fazer um acabamentinho, tá? Com a toalhada. Aqui, vai ficar soltinho, né? Como se ela estivesse segurando a toalha. Ó. Põe o pinguinho de cola aqui. Dá aí, um aqui, e um aqui na mãozinha dela. Aqui, e aqui. Aí, vem com esse aqui, antes que a cola seque, ó. Você vem e põe esse suporte aqui também. Tá vendo? Ó. Enche de... Ó, tem que ficar assim, penduradinho. Tá? Eu vou mudar a posição aqui da câmera, daí eu volto a mostrar. Ó. Esqueci. Vamos colocar um colarzinho nela também. Ó. Põe uma correntinha, um colarzinho aqui, ó, de pérola. Né? Porque ela é chique. Ela é bem chique, né? Então, a gente coloca aqui. Ó. Aqui. E cola aqui atrás também. Ó. 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 Vai ficar assim. Olha que linda. Se quiserem colocar brinquinho também, né? Vamos colocar um brinquinho, pra ela ficar mais chique ainda. Mais chique do que ela já é. Ó. E aqui. Aqui a escolha é de vocês. Se vocês querem ela, ela vaidosa, ou ela... Opa! Ou ela, sim, vaidada. Né? Ó. Ela vai ficar desse jeito. Tá bom? E dela vai ficar assim, ó. Como suporte aqui. Quer ver? A gente põe o papel higiênico, né? Aqui. Ó. E ela vai ficar penduradinha assim. Tá bom? Deixa eu ficar mais longe aqui. Né? Ó. Vai pendurar aqui lá. E ela vai ficar desse jeito. Na parede. E esse aqui vai ficar penduradinho assim. Tá bom? Essa é a proposta de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Ela não vai... Eu vou medir depois. Depois eu vou medir aqui assim. Pra ver quantos centímetros ela fica. Tá bom? Mas ela não... Ela não fica muito grande, não. Ó. Vou medir só pra vocês terem uma base, ó. Ela mede vinte... Vinte... Trinta e oito centímetros ela vai ficar. De altura. Tá bom? Ó. Trinta e oito centímetros. Tá bom? E daí, essa é a proposta de hoje. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.